Olá gente, bom dia hoje, nós estamos gravando mais um vídeo aí para o meu canal, é Gilson Pacheco, hoje trabalhando aqui com o equipamento conhecido como bomba estacionária, mostrando para vocês aqui, essa aqui é a lavanda onde se aciona para mandar o completo, aqui é o acelerador, e vou mostrar o equipamento para o completo aí, a betoneira e a bomba aí. Nós estamos bombeando aqui, o prédio da BFC, está aqui em piedade, e nós estamos aqui, mais um dia de trabalho, mais um dia que estamos aqui, agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho, parceiro Maciel está aí, só de boa, e nós aqui no controle, mandando esse concretão lá para cima, o concretão do meu sonho, esse é o concretão, nós estamos aqui bombeando, e mostrando para vocês aqui um pouquinho do dia a dia de trabalho, Brasil, e é Gilson Pacheco, ok? Vamos continuar, continuando, mais um pouquinho, e agradecendo aí a todos vocês aí, quem tem curtido aí o canal, é Gilson Pacheco que é, vai lá dar um like, joinha, gostei, ok? Obrigado aí, obrigado por Deus aí. Obrigado.